E hoje em dia é bem difícil a gente encontrar placa de vídeo decente no Aliexpress e também placa de vídeo decente no Brasil com preço bem acessível. O pessoal acaba não comprando no Aliexpress porque geralmente os preços de algumas placas de vídeo acabam se assemelhando bastante aqui no Brasil e também tem aquele medo de ser taxado. Só que dá para vocês encontrarem algumas coisas interessantes que acabam matando o preço aqui do Brasil até no mercado de usado. Por exemplo essa RX 580 que eu estou mostrando para vocês ainda tem lugares aí no Brasil que o pessoal cobra R$2.000, R$2.200 numa placa usada. Então acaba se tornando mais interessante você pegar aqui no Aliexpress. Eu sei que existem algumas promoções de modelos mais interessantes como a RTX 2060. Teve um modelo recentemente aí na loja da Terabyte da Pichal que estava com preço bem bacana ali na faixa de R$2.200, porém é aquele negócio. Geralmente eles colocam 10, 15 unidades ou até menos do que isso e acaba bem rápido pessoal. Então você não consegue aproveitar essas promoções porque as lojas não colocam em grande quantidade. Eles colocam em poucas quantidades. Aí o preço volta ao normal que é entre R$2.500, R$2.600 e se você for parcelar aqui no Brasil tem aquele negócio de você ter que pagar mais caro. Porque os juros aqui do Brasil é um absurdo nessas lojas aí como Cabo 1TB e Pichal. Mas tem aquela vantagem de ter a garantia de você estar comprando produto em território nacional. Mas observando aqui eu consegui achar algumas placas bem interessantes desde RX 580, 590. Tem também a RX 5500 XT que eu consegui achar aqui numa loja. E também tem RTX 2060, RTX 3060. Mas o primeiro modelo que eu vou mostrar aqui para vocês é essa RX 580 da ASUS. Essa aqui é a verdadeira RX 580. Ela tem 2.304 Stream Process. Esse realmente é o shaders dessa placa de vídeo. Porém é semi-nova, tá? Eu estou olhando aqui na loja The Best, o ZGB Store. É uma loja que foi aberta já tem um bom tempo. Foi aberta em 2020. Tem ótimas notas. Ela só vende placa de vídeo usada. Esse modelinho aqui da ASUS sai R$966. Só que a loja cobra um frete de R$78. Mas eu acho um preço bem acessível se você for comparar aqui com preços no Brasil. Tem também esse outro modelinho aqui, Triple Fan, que é um modelinho bem interessante, tá? Também a verdadeira RX 580. Ela sai R$1.122. Essa daqui deve ser bem fria, tá? Por ser Triple Fan. Também tem essa outra versão aqui de RX 580 da marca da Taland. Também é bem interessante. Tem uma construção bem bacana. Sai R$1.049. Só que eu optaria em pegar a da ASUS, obviamente, que é uma marca mais grande. Essa aqui também é uma verdadeira, porque é R$2.304 Stream Processors. No caso, é o shader dessa placa de vídeo. Lembrando que são placas aí semi-novas. Agora, uma placa lendária, né? Que você custa achar aqui no Brasil quando acha. O pessoal pede R$2.500 até R$3.000. É a RX 590 de 8GB. Essa aqui tem R$2.304 Stream Processors, que é o mesmo shader da RX 590. Ela sai R$1.094 da versão Sapphire, tá? Também tem a Sapphire Nitro, que é mais fria. Também tem um boost um pouco maior. E sai R$1.168. Lembrando que essa loja cobra um flash de R$78. E também tem esse modelinho aqui azul, que eu achei muito bonito, tá? Modelinho aqui Sapphire Nitro, que sai R$1.220. Quem tem interesse de pegar a RX 590, tem essas opções aqui da Sapphire. Agora, se você tem preferência em pegar a placa de vídeo da NVIDIA, vou mostrar aqui para vocês uma GTX 1660 de 6GB, triple fan. Uma placa de vídeo bem bacana, tá, pessoal? Tem uma construção bem bonita. A gente testou aí uma RTX recentemente da Maxam, uma 3060. Eu gostei do seu desempenho. Realmente é uma marca bem interessante, que se assemelha bastante ali com a marca Colorful, tá? Essa GTX aqui vai sair R$1.246,00, para quem tiver interesse. Aí tem um frete de 78. Lembrando que é uma placa de vídeo usada. Mas essa daqui já vai ser uma placa bem interessante para você rodar de tudo. É uma placa um pouco mais forte do que uma RX 580. E para quem quer fazer lives, gravar vídeos, eu recomendaria vocês pegarem placas da NVIDIA, por causa do encoder e por causa dos drivers, tá? Você também consegue fazer live em placas de vídeo da AMD, mas é um pouquinho mais chatinho. Então, se você quiser ter mais praticidade e facilidade, eu pegaria esse modelinho aqui, sem dúvidas, pelo seu preço. Outra placa, gente, também bem interessante aí, é essa RTX 2060 de 6GB da ASUS, que também é uma placa de vídeo usada, tá, pessoal? Ela é vendida aqui pela loja ASUS Store, que é uma loja bem antiga aqui no AliExpress. E você já consegue achar conteúdo no YouTube. Quem testou essa placa aqui foi o Viniboy. Ele comprou uma, ele testou, e eu achei o desempenho dela muito bom. E também é uma placa bem fria, por sinal. Olhando lá os testes dele, ela não passava de 65, 70 graus. Então, eu achei sua temperatura bem baixa para ser uma placa de vídeo usada, tá? Ela sai R$ 1.772,00. É uma opção para quem procura a RTX 2060. Mas, igual eu falei para vocês, existem opções no Brasil, só que é aquele negócio. Essas promoções de R$ 2.200,00, geralmente é 10 unidades. Então, você tem que ser muito ligeiro. Você tem que ser um bote para poder pegar nesse preço, tá? E quando essas promoções acabam, voltam para o preço normal, que é R$ 2.600,00, R$ 2.700,00, dependendo do modelo, tá? Aí, se você for parcelar em 12 vezes no cartão, por exemplo, ela vai sair lá por R$ 3.000,00, R$ 3.300,00, R$ 3.200,00. Então, acaba que eu acho que o preço sai bem apertado, caso você queira comprar parcelado. Agora, aqui no Aliexpress, tem a vantagem de você conseguir parcelar em 6 vezes sem juros. Em 12 vezes, geralmente, o Aliexpress cobra um juros bem pequeno, tá, pessoal? Por exemplo, essa RTX 2060, ela vai ter um juros apenas de R$ 42,00, muito pequeno mesmo. Então, vale muito a pena você parcelar em até 12 vezes. Outra opção de placa de vídeo interessante também é a RTX 3060 de 12GB. Você consegue encontrar da Ruanazin, da Veineda, provavelmente você vai conseguir também encontrar de outras marcas, como o Kizler. Esse modelinho aqui sai R$ 2.475,00. Aí você tem um desconto aqui da loja, vai sair R$ 2.438,00 com desconto de R$ 36,00 da loja. Essa placa de vídeo aqui, provavelmente ela também vai ser recondicionada. Ela pode, por exemplo, utilizar uma carcaça de outro modelo de placa de vídeo, no caso PCB, né, de outra placa de vídeo, e somente a carcaça que a Ruanazin coloca, tá? Ela coloca com o logo dela e tal. Mas eu acho que vale muito a pena pelo seu preço. Você pode parcelar em até 12 vezes. A loja te dá um reembolso garantido. Então, você vai testar essa placa durante uns 15 dias. Se ela apresentar algum defeito durante esses dias, você consegue devolver e pegar o seu dinheiro de volta. Também tem a garantia de 2 anos, mas para você ver essa garantia é um pouquinho mais complicado. Mas tem como você pegar essas garantias aqui. Só que você tem que mandar o produto de volta para o vendedor. Você vai ter que pagar o frete. Geralmente, esse frete fica entre R$150 e R$300. Aí você consegue pegar a garantia dessas placas de vídeo que tem aqui no Aliexpress, tá? Sai R$2.475,00, mais o desconto de R$36,00, sai R$2.438,00. E, por fim, as últimas duas placas de vídeo que eu vou mostrar para vocês vai ser essa RX 5500 XT de 8 GB da marca 51 RISC, que é uma marca parecida como Ruanazin, Kisler. Provavelmente, eles refazem a placa de vídeo, tá? Chip gráfico reutilizado de outra, placa de vídeo e a carcaça totalmente nova. Ela sai R$1558,00. A loja que está vendendo ela é a YX Computer Pro Store. É uma loja de 2021, uma loja de dezembro de 2021. Tem notas bacanas aqui. Você só tem que tomar cuidado que tem alguns modelos aqui, por exemplo, RTX 3060 de 6 GB. Esses modelinhos são modelos de mineração. Na verdade, não existe RTX 3060 de 6 GB, e sim de 12, tá? Mas esses modelinhos geralmente é para usar para mineração. Então, toma cuidado que se você comprar, ela não vai funcionar na sua plataforma. Pode funcionar somente em plataformas de servidores. Mas esse modelinho aqui é oficial, tá? Tem aqui a database dela. Você pode pesquisar aí as informações, a versão de BIOS, o Device D, que é o modelinho da placa de vídeo. Eu até pesquisei e caiu numa placa de vídeo da Yeston, tá? Mas você pode pesquisar aí, olhar tudo certinho. Tem aqui na descrição do anúncio. E aí, por fim, a última opção que eu vou mostrar aqui para vocês é essa GTX 1070 Ti de 8 GB, que sai R$ 1.517,00, da marca 51 RISC, que é vendida na mesma loja, é YX Comprer ProStory. Eu estava olhando aqui a database dela. Infelizmente, o vendedor não disponibilizou o GPU-Z, mas você pode entrar em contato com ele antes de comprar, tá? Aí você pede para ele te mandar a database pelo GPU-Z para você ver as informações. Mas pelo que ele descreveu aqui, no caso das especificações, ela tem 2432 CUDA-Cores, que é o shader da NVIDIA, e esse realmente é o CUDA-Core da 1070 Ti. Tem o chip GP104, que é o chip utilizado nessas placas de vídeo, GTX 1070, GTX 1070 Ti. E também tem outras informações aqui, como a frequência da memória, tá? Tem também aqui que ela é de DDR5, qual é a fonte que você vai precisar utilizar, né? A fonte recomendada de 500 watts, o TDP de 150 watts. Tem as informações aqui, mas se você quiser a database mais completa, pede para o vendedor te mandar lá uma fotinha do GPU-Z lá na mensagem, se você quiser dar uma olhada. Mas o seu preço é bem interessante para quem tem interesse de pegar uma GTX 1070 Ti. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Depois eu vou trazer para vocês um vídeo de placas baratas, tá? De R$300 até R$1.000, eu vou tentar achar para vocês alguns modelinhos interessantes porque tem gente que não tem tanto dinheiro assim e quer pegar uma placa de vídeo barata para poder rodar jogos ali em 720p. Então, eu vou ver se eu trago para vocês um vídeo ali de R$300 até R$1.000, mais ou menos, ok? E, igual eu falei para vocês, você corre o risco de ser taxado, tá? Essa taxa pode variar entre R$150 e R$300, então fiquem espertos sobre isso. Já guarda esse dinheiro para possíveis taxas, ok? E também, igual eu falei para vocês, é meio difícil você pegar a garantia. Se a loja fornecer a garantia, tem como você ver. essa garantia, mas, igual eu falei para vocês, você vai ter que gastar dinheiro para poder enviar de volta e esperar lá o tramite. Pode demorar até 3 meses, tá? Para a placa chegar lá. Chegou lá, você consegue pegar o seu dinheiro de volta ou você consegue pegar outra placa de vídeo. Às vezes, eles te mandam outra para recompor aí o modelinho que veio com defeito, tá? Mas é basicamente isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Também venha participar do grupo de promoção que vai ser o primeiro link da descrição. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Falou. Fui. E até a próxima, pessoal. Tchau.